MÚSICA 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 Fala rapaziada beleza Woveg estranha Vindos a mais Mais um vídeo E vamos pessoal Hoje estamos aqui Na nossa série de Minecraft O filme Junto com o Sasuke O Tihra Oi Sasuke 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 E bem galera O que a gente fez no time episódio Nem eu lembro mais o que a gente fez no time episódio A gente estudou a base inimiga Certo, certo, certo Bom, como vocês sabem A guerra está se aproximando né pessoal A guerra está cada vez mais próxima E bom É... Eu estou meio que com medo Eu... Pera Não vou te ameaçar Eu vou fazer só uma promessa Sua base não vai existir mais Só anote Não vai sobrar nenhum bloco nesse lixo de base Tá, ele deixou um slime Tá, isso foi uma ameaça Hum... Tá... Tá... Deixa eu quebrar isso Ele acha que ele vai conseguir Quebrar galera Bom... Eu e o Carlos A gente tem um plano O que a gente vai fazer É... Eu vou fazer no próximo episódio Que vai sair hoje provavelmente galera Hoje provavelmente vai sair esse episódio Então mano Fiquem super ligados aqui no canal Ok Que mano... É... Vai acontecer um negócio muito louco Muito louco Mas bom... O que eu estava querendo fazer galera? Bom... É... Me falaram tipo no Twitter Um monte de gente me falou no Twitter Que a Miss teria gravado O vídeo dela né Teria gravado um episódio De Minecraft o filme Eu não vi o vídeo Porque eu não tive tempo de ver Ontem eu tive um dia muito corrido Na verdade eu não tive muito muito não Fiquei o dia inteiro na piscina mesmo Foi isso que aconteceu Mas eu não cheguei a ver... Vídeo de ninguém no YouTube ontem E... Bom... Eu queria saber tipo assim Se ela vai continuar Tipo assim Se ela vai estar na guerra Pá... Porque mano A gente precisa de um novo olhado Mesmo assim velho Porque um a mais é muita coisa galera Um a mais é muita coisa Muita coisa Muita coisa Sério Muita coisa mesmo E... Eu andei falando com o Luguinho Tipo... Muita gente começou a flotar ele Em todos os lugares Pra ele participar E eu creio eu Que ele vai participar sim Da série né Vamos ver Eu só não falei com o Resende Com a galerinha aí Só não avisei ele Mas mano Eu quero muito ele na minha equipe Tá ligado? Mas bom... É... A galera também começou a encher o meu saco Falando que eu não poderia deixar Os meus itens Fora da minha base Bom galera Pra começar Os meus itens Não estão fora da minha base Todos os meus itens Estão aqui na minha base Ó... Todas as coisinhas que eu tenho Tá tudo aqui na minha base Ó... Ferro e tal Tentei meio com o Casula também Ó... Ó... Entendeu? Então velho Não tem nada 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 fora velho Ainda não Bom... Eu também descobri que tipo assim Eu posso deixar itens escondidos Dentro da minha base Dentro da minha base Dentro da minha base Dentro da minha base Então o que que eu vou fazer? Eu vou esconder os meus itens em algum lugar da minha base Com uma outra coisinha galera Uma outra coisinha Que vocês vão ficar sabendo já já Tá ligado? Já já Bom... Eu provavelmente vou fazer aqui eu acho Não sei Vamos cavar um pouco até o muro vai Vou cavar até o muro E... Será que a gente já passou o muro velho? Acho que não né? Acho que não né? Acho que não passou o muro não Aqui o muro Beleza Aqui é o lugar onde vai ficar o meu baú O meu baú aqui Beleza Eu vou deixar aqui Beleza Ainda não vou colocar itens Porque vocês vão ficar falando pra galera Isso daqui pode ser um baú Galera pode ser um baú Pra me enganar vocês Acharem que eu tô tipo deixando aqui Não sei tá ligado? Pode ser um baú que vai ter os meus itens de verdade Pode ser que não Entendeu? Então vocês não tem que tipo arriscar Contar ou não contar pra eles Entendeu? Meu Eu vi que o caso tava online Vamos ver o que ele tá fazendo Deixa eu ver o que o português tá fazendo Oi caso Oi caso Tudo bem Contigo? Oi Oh Ele fez um negócio Que da hora Vamos coisar aqui Calma, 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 calma Vamos brincar aqui na casa do caso Oi caso Tô quebrando já Português Calma, calma, calma Não me bata Oh Que bonito Oh 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 Tchau caso Tchau caso Tchau caso Nossa mano, o caso tá fazendo uns geradores TNT lá Eu acho que não é preciso, eu acho Nossa, olha a casinha da Miss, meu Olha a casinha da Miss, meu Putz Putz Putz, tá Se a Miss quiser ajuda, a gente ajuda ela a reconstruir tudo também, né? Bom, o que eu tava falando, galera? Bom, então eu tô pensando em pegar um novo participante mesmo Mesmo se a Miss continuar, né? Porque aí ficaria, galera, 5 contra 5 certinho Porque, mano, só de imaginar, tipo assim É uma pessoa a mais, galera, na guerra Uma pessoa te batendo a mais Uma pessoa destruindo a mais, entendeu? Então, é muita coisa Ainda mais se essa pessoa for o Rezende ou o Luiz Que manja um pouco mais de mod Esses negócios é mais competitivazinha, tá ligado? Então, mano, atrapalha, querendo ou não, entendeu? Então eu vou ver certinho se a gente consegue formar uma nova aliança aí, né? Uma nova aliança se forma Wolf Casio Pok E Luggen Imagina que louco Imagina só Bom, eu vou continuar construindo a minha casa Só que eu vou fazer o seguinte, velho Bom Calma O que eu posso fazer? Putz, mano Duro que... Essas coisas aqui eles vão quebrar muito rápido, meu Eu vou ter que usar essa ideia que o Casio me falou mesmo, galera Tem que usar essa ideia que o Casio me falou Não tem como Mano Ó Eu não vou falar nesse episódio agora Eu vou falar no próximo Que vai sair hoje à noite, tá? Então fiquem ligados Bom Cara Eu não sei nem o que que eu faço Deixa eu ver se meu portal tá lá ainda Deixei alguma coisa Vamos ver se meu amarelo tá Vermelho tá lá Mano, os caras já tiraram, não é possível não Mano 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 Vocês contam tudo também, né? Seus filhos da mãe Vocês contam tudo pra eles, né? Seus filhos da mãe Caraca, velho Já que vocês Retiraram o meu portal daqui Eu vou ter que colocar novamente, né galera? Não é pra ficar contando, meu Isso que é duro nessa série, né pessoal? Gente, eu citei muitas coisas que eu gravei que vocês nem sabem, tá ligado? Porque vocês vão lá e contam pra eles, tá ligado? Nossa, fica muito chato, na moral, meu Nossa, velho Fica muito chato quando vocês começam a contar coisas pra eles Tá, vamos ver o que que mudou aqui dentro Não mudou nada, né? Deixa eu ver aqui Gente, eu sei de tudo que eu tô fazendo Ah, é eu que eu deixei aqui, né? É dooo... Olha esse daqui, velho Olha esse daqui Teleport to Wii O Book Queen tem de bom aqui Nada, basicamente, né? É, não tem muita coisa não Muita coisa pilona É mais o Pig e o Resende mesmo, né? Que tá mais fortão Que eu tô ligado Bom... Eu vou deixar então, mano Um esconde de algum lugar, velho Tem que ser um lugar estratégico, tá ligado? Onde que eu posso deixar um portal? Que ninguém vai ver Não ia ser Não ia ser Ixi Calma 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 Deixa aqui Deixa aqui E o outro eu vou deixar, mano Eu deixei o azul lá em casa, né? Aqui Ó Ó Sem contar, hein, galera Pelo amor de Deus, velho Parem de contar, mano Na moral, galerinha Bom Então é isso aí, né? A gente foi ameaçado Eu falei por isso que eu quero formar uma nova aliança aí Então Vamos ver como que vai se formar aí, né, mano? Eu quero ver certinho isso Então, mano Se vocês apoiam, galera Essa nova aliança E querem, mano Por favor Deixem aqui Like ali em favorito aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje eu vou ter mais dois vídeos no canal Não esqueça de passar aqui no canal, beleza? Meio dia e meio Três e meia E sete horas da noite Então venham aqui no canal com frio, beleza? Mas então É isso aí, galera Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Já sabem Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Um beijo Um abraço Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá que é nóis, galera Um beijo Um abraço E tchau E tchau E tchau E tchau